Deputado Arô de Oliveira, por um minuto. Obrigado, presidente. Eu quero deixar um registro, oportunamente, vou me pronunciar mais profundamente, sobre essa decisão monocrática da República de criar, alterar o currículo dos médicos, senhor presidente. Não ouviu o Conselho Federal de Educação, decidiu por lei alterar o currículo dos médicos. Isso é um absurdo. No tempo da ditadura, que eles chamam de ditadura, e quando a presidente se chamava Estela, se chamava Wanda, naquele tempo foi adotado um programa voluntário, que era o Projeto Rondon, onde, por patriotismo, os universitários entraram por esse país afora e iam, então, prestar o serviço, no caso também, de saúde. Então, eu fiquei estarecido com a forma ditatorial como foi adotada essa medida. E vou voltar a esse assunto com dados concretos, porque não é possível, não se entende isso. Poxa, afinal de contas, nós ainda não viramos esse jogo. Ou eles ainda não viraram esse jogo. Ainda não é uma ditadura. Já está procedendo com aquilo que é o sonho, a utopia lá na frente. Muito obrigado, presidente. Eu quero só manifestar minha indignação pela forma autocrática e ditatorial como foi adotada essa medida. Não sou médico. Eu sou apenas um parlamentar. Obrigado.